Luz acesa no passo municipal. Esta reunião foi até tarde da noite para ouvir um especialista sobre gestão pública. Um novo projeto de governança que o prefeito Rogério Cruz quer implementar na cidade. É o primeiro passo de uma série de mudanças na administração de Goiânia. A intenção é de uma guinada radical na gestão. As mudanças incluem troca de nomes nos principais escalões da administração municipal e também no ritmo de obras e no funcionamento dos órgãos públicos. O projeto prevê mais agilidade e, sobretudo, mais transparência nas atividades da prefeitura. A política de governança que o prefeito Rogério Cruz está implantando na cidade de Goiânia é justamente para fazermos a integração de todos os órgãos da prefeitura de Goiânia. De todas as secretarias, presidências de empresas, autarquias, ou seja, todos em um só caminho. O cumprimento do plano de governo que foi pactuado com a população goianiense no ano passado, no ano das eleições. Essa integração é importante não só para atender as pessoas, os cidadãos, mas também todo o setor produtivo. São os alvarais de funcionamento que, às vezes, é necessária a ação de diversos órgãos governamentais, a integração com o governo do Estado, alguns órgãos federais. Então, nós queremos que as secretarias não andem como ilhas, e sim como um continente, de maneira integrada. O primeiro ato da nova fase da administração do passo foi este decreto do prefeito Rogério Cruz. A partir de agora, cada secretaria vai ter de explicar a necessidade de obras e dos recursos para a sua realização. Este cientista político acredita que seja normal que o novo prefeito de Goiânia queira imprimir seu ritmo, uma administração mais moderna e segura na capital. Infelizmente, o prefeito eleito Maguito Vilela foi acometido pela Covid-19 e não está mais entre nós. Resta, então, tanto em termos de ônus quanto de bônus, ao prefeito Rogério Cruz fazer a gestão pública municipal. E, para isso, ele precisa contemplar a base e o Partido Republicanos, de forma que ele possa ser justo também com quem o trouxe até o cargo que ele ocupa. Para isso, é necessário para o prefeito receber indicações e contemplar indicações dos vereadores, que precisam se sentir também parte da gestão pública municipal, ajudando a decidir, ajudando a criar projetos e, de uma forma geral, construir um governo compartilhado. Portanto, o prefeito também faz um aceno ao aceitar essas recomendações, nomeando indicações do parlamento, construindo uma maioria estável, com possibilidades de tramitar as importantes reformas que Goiânia precisa, de forma celere, construindo uma administração pública que seja efetiva.